Música Na minha infância e durante boa parte da minha adolescência nunca precisei da ajuda das pessoas para fazer aquelas coisas comuns que qualquer pessoa faz todo dia Não fazia a menor ideia de como uma pessoa deficiente de física se virava para comer, se vestir, tomar banho ou sair de casa Eu segui um roteiro igual ao que a maioria das famílias planejam para seus filhos Sempre fui uma criança saudável e passei pela infância sem preocupações Como qualquer adolescente gostava de grandes emoções Quando eu tinha 18 anos estava namorando e me preparando para entrar em um dos grandes capítulos da vida de qualquer adolescente Passar no vestibular Eu queria ser médico, mas foi aí que alguém resolveu entrar na minha vida e fazer uma cena de terror Fui assaltado e levei um tiro no pescoço Tudo aconteceu em segundos sem que eu pudesse fazer nada Hoje eu sei que meu acidente marcou a passagem para minha vida adulta Uma vida onde a deficiência física e as pessoas deficientes em geral fazem parte do meu dia a dia Depois do meu acidente, levei cerca de um ano para voltar a uma atividade que não tivesse a ver com fisioterapia Quando eu sofri acidente, eu tentei desde o início ser o mais otimista possível Eu tinha uma expectativa grande nos primeiros anos de voltar a andar Ou seja, de recuperar meus movimentos Eu sempre me dediquei ao máximo à fisioterapia, a todos os exercícios que me pediam para fazer Nesse processo é fundamental a participação da família e dos amigos Eu de fato posso dizer que sem o apoio que eu tive deles Seria muito difícil ter enfrentado essa mudança na minha vida Eu evitava ao máximo reflexões do tipo Por que aconteceu comigo? E o que será de mim? Pelo contrário, eu sempre pensava Isso é uma fase e eu vou encontrar meu caminho de novo Pintar foi a primeira atividade a que me dediquei Logo que passei a me sentir mais disposto Nunca antes tinha me passado pela cabeça pintar com a boca Só mesmo quem já pintou pode avaliar o que senti ao ver o meu primeiro trabalho terminado Já realizei várias exposições E em todas elas me agradou muito a reação do público Durante a minha primeira exposição, tive a ideia de fundar uma escola de artes direcionada a pessoas com algum tipo de deficiência O meu objetivo era oferecer a essas pessoas a mesma oportunidade que tive Ou seja, ser beneficiado através do contato com a arte Hoje, a escola é uma associação sem fins lucrativos Financiada inclusive por doações O acidente me impediu de seguir a carreira de médico Mas não me tirou a vontade de estudar Quatro anos depois, decidi prestar o vestibular para o curso de administração de empresas Atualmente eu estou terminando meu curso de administração de empresas E estou começando um estágio em uma empresa de consultoria Apesar de me considerar preparado e capacitado para esse estágio Posso dizer que eu tive sorte Porque a maioria das pessoas com deficiência tem uma série de dificuldades para encontrar um emprego Isso acontece porque a maioria das pessoas tem preconceito e desinformação E acaba não tendo consciência de que Quando uma pessoa deficiente tem méritos E é capacitada Ela pode desempenhar um trabalho com qualidade Na minha graduação eu fiz filosofia e comunicação social pela PUC de São Paulo Aí depois eu fiz mestrado e doutorado em psicologia social também pela PUC de São Paulo Minha tese de doutorado foi editada em livro E o título dele é Paralizado Cerebral, Construção da Identidade na Exclusão Desde 94, quando eu terminei o doutorado Eu me sentia plenamente capacitada para lecionar em universidades Tanto é que eu mandei dois currículos por motivos burocráticos Eles não me aceitaram Burocráticos, entre aspas Porque eu acho que eles não acreditam em mim Felizmente, existem pessoas com a mentalidade mais aberta Hoje, está aumentando o número de empresas e instituições Que levam a sério o direito da pessoa deficiente a ter um trabalho digno Muitas vezes, a pessoa com algum tipo de deficiência acaba se sentindo incapaz Mas se procurar e acreditar, vai ver que a realidade é bem diferente Vai se surpreender quando encontrar outras pessoas com sérios comprometimentos Fazendo coisas que muitas pessoas não imaginam E com detalhe, são muito competentes no que fazem Após um período de treinamento, nós fizemos um trabalho baseado em uma filosofia De não discriminação do deficiente físico Para isso, nós ampliamos a nossa fábrica Modificamos, criamos banheiros para deficientes E plantamos rampas no restaurante O resultado deste trabalho foi muito bom Principalmente pela capacidade que esses deficientes têm De comprometimento e envolvimento com o seu trabalho Antes de ficar tetrapédico, meu esporte preferido era o remo Atualmente, não tenho mais condições de praticar nenhum esporte Mas conheço várias pessoas com deficiência Que praticam esportes até radicais Há 10 anos atrás, nós vimos um filme de um veterano de guerra do Vietnã Ele não tinha braços e pernas E era especialista em descer rios de corredeira mergulhando Nós começamos a desenvolver técnicas adaptadas ao Brasil Para portadores de deficiência física mergulharem Essas técnicas foram se desenvolvendo Inclusive com o auxílio do colete equilibrador O colete, quando ele infla Ele muda a estabilidade do mergulhador na água Com o colete, ele pode graduar sua posição Ficando na horizontal, sentado, de pé Em qualquer posição que ele queira Com isso, até um tetraplégico pode mergulhar Eu não mexo do peito para baixo Minha lesão é bem alta, a lesão da medula Para mim é fantástico Porque embaixo d'água não tem barreira arquitetônica Não tem obstáculo, não tem nada que prenda A sensação mesmo que eu tenho é de voar embaixo d'água Para quem acha que o esporte adaptado é só uma forma de lazer É bom ficar sabendo que os atletas com deficiência Estão cada vez mais participando e vencendo competições aqui e no exterior Desde 1972, o Brasil já participa de competições internacionais Especialmente os Jogos Paralímpicos A gente teve em Atlanta com atletismo, natação, com basquetebol, com futebol Que é uma modalidade específica para paralisados cerebrais Com judô, com esgrima, ciclismo, alterofilismo, tênis e tênis de mesa A melhor participação delas todas acontece em 1988 em Seul Quando nós voltamos dos Jogos Paralímpicos com 27 medalhas E o nosso desporto abrange todas as áreas de deficiência As pessoas interessadas em fazer do portador de deficiência do seu filho Um atleta paralímpico devem procurar uma associação na sua cidade Ou então o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro O meu acidente me levou a tomar consciência de vários aspectos Que envolvem o dia a dia das pessoas portadoras de deficiência No sentido mais amplo, estou falando de cidadania Em alguns países mais desenvolvidos A pessoa deficiente está naturalmente incluída na sociedade Tem direitos conquistados e respeitados São coisas simples, mas fundamentais E tornam bem mais fácil a vida não só das pessoas deficientes Mas de toda a sociedade Nós fazemos qualquer tipo de adaptação Para a locomoção de pessoas que têm deficiência física Então nós fazemos adaptações para veículos Para que as pessoas possam dirigir Plataformas hidráulicas e rampas para entrar em vans Desenvolvemos equipamentos especiais para cadeiras de rodas Enfim, tudo ligado à locomoção Tetraplégicos podem dirigir, paraplégicos Pessoas com problemas só numa perna Tem casos inclusive de pessoas que dirigem só com os pés Por mais incrível que pareça No caso de Talidomida Nós temos um cliente que dirige Com o pé esquerdo ele vira o volante E com o direito ele acelera a freia E nós bolamos um sistema de troca de marchas Onde a gente pode fazer tudo num carro mecânico Esse carro aqui, ele está sendo adaptado Para uma pessoa que tem problema nas duas pernas Ou seja, um paraplégico Então a gente tem acelerador e freio aqui na mão Nessa alavanca Quando puxa, acelera E quando empurra, freia O meu objetivo sempre foi criar alternativas Para que as pessoas com limitações físicas Pudessem estar tecnicamente amparadas Pudessem ter uma vida independente Como brasileiro Percebo como é grande o trabalho que precisa ser feito aqui Isso envolve questões de atitude E mudanças arquitetônicas Para que eu pudesse estudar nessa escola Algumas adaptações foram feitas Além de três rampas como essa Foi criado um novo acesso ao primeiro andar E foi instalado um elevador Para que eu pudesse também frequentar o auditório São coisas simples Que dependem de uma pequena mudança de mentalidade É papel das pessoas deficientes Liderarem essa mudança Eu sofri um acidente em 1968 Desse acidente resultou uma paraplegia muito grave É claro que no início da reabilitação As coisas foram muito mais difíceis e incertas Mas a reabilitação fundamental foi a psicológica Que chegou através do encontro com duas artes A pintura e a literatura Através de um apoio incomensurável da família Desde mãe, pai, irmão, até o parente mais distante Que associados me entregaram outra vez à vida Bom, entre os preconceitos e as discriminações Que o deficiente físico encontra pela vida Eu acho que o mais difícil de ser vencido É aquele que se relaciona com a sexualidade Desde a remontagem do ato sexual Até o conceito que cada um tem de si mesmo Como pessoa entusiasmada para a vida Porque sexualidade é isso É a manutenção da libido forte Da energia forte Para o trabalho, para o amor e para o lazer E o sexo é apenas uma parte da sexualidade Eu sou uma prova viva De que se pode contornar tudo isso E se pode até chegar a um casamento E dar continuidade a esse casamento Com uma mulher inteira Que se propõe a viver ao lado do deficiente físico Como Márcia se propôs E se propõe a viver comigo Assumindo as minhas limitações E com uma determinação firme De conseguir ser mãe Nós conseguimos isso Eu consegui dar uma filha a essa mulher E ao mesmo tempo ser pai Eu bebia um pouquinho Bebeu um pouquinho? É Na época do meu acidente eu tinha uma namorada E ela foi muito importante Me deu muita força A gente acabou se separando E pouco tempo depois Eu conheci uma nova garota Que foi o meu primeiro relacionamento Depois do acidente Foi aí que eu comecei a descobrir Como voltar a namorar Apesar das limitações físicas E aí o mais importante É você estar disponível Tentar através da atividade Descobrir como se relacionar de novo Eu continuo tendo planos De me casar E de ter filhos Conheço uma mulher Que depois de ter ficado paraplégica Ela se casou Além disso Conheço outras garotas Que são deficientes Se namoram E como qualquer outra pessoa Pretendem no futuro Ter uma família Passando o médico Eles tinham falado Que meu autor era infantil E que eu não poderia ter filho Por causa que meu autor era infantil E que era uma gravidez de alto risco Que eu podia morrer Eu ter minha neném O prenatal do hospital A médica falou Que eu não tinha risco nenhum Que a única diferença Era que eu não andava Mas que eu não corria risco nenhum A neném estava perfeita Eu podia ter uma gravidez super boa E foi super boa mesmo A minha gravidez Toda eu tinha gravidez Trabalho de parto Eu tive uma sensação estranha Uma pressão dentro de mim Parecia que algo estava me sugando Dentro de mim Mas a dor mesmo do parto Eu não sentia Eles pediam para eu me colocar a mão na barriga Para saber quando a barriga ficasse dura Era que estava tendo contrações Eles pediam para eu me fazer força Eu fiz força, força Daí ela nasceu Existe muita incompreensão E preconceito com relação às pessoas deficientes Muita gente ainda não entende Que deficiência não é doença Não contagia ninguém A verdade é que a gente só presta atenção Quando acontece um fato Com alguém próximo ou famoso Mas para mudar as coisas É só começar a aceitar E a entender quem está aí do seu lado Observar o que é que pode ser feito Para facilitar as coisas Você vai descobrir Que é bem menos difícil do que imagina E tudo que se fizer Para facilitar a vida da pessoa deficiente Pode ter certeza Vai facilitar também a vida de todos Mas isso eu sei Só acontece quando todos exercem sua cidadania E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.